É uma flor simbólica do Dia Internacional da Mulher e veste o dia 8 de março de verde e amarelo. A mimosa aproveita os primeiros raios de sol do início do ano e começa a florescer num amarelo radiante, mesmo antes da primavera. Seborga, na região da Ligúria, no norte de Itália, concentra 90% da produção e exporta para toda a Europa. Os floricultores colhem e embalam as flores em tempo record para dar resposta às encomendas. Depois do sucesso de vendas para o dia de São Valentim, voltam a ter motivos para sorrir em março, graças à tradição e à exportação, principalmente para a Rússia, Polónia e França. Cada buquê de mimosas é vendido entre 5 e 10 euros e o setor gera um volume de negócios no valor de 15 milhões de euros.